Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Meus queridos, hoje o vídeo está muito bacana. Quem aí gosta de Opala? Deixa nos comentários se te traz lembranças do passado, se você curte Opalas. Galera, o vídeo hoje está muito bacana, é miniaturas da escala 1x43. Ó, todos os Opalas da escala 1x43. Um belo encontro de Opalas. Galera, visite a nossa playlist, visite aí a nossa comunidade, lá sempre tem recados. Fique esperto no nosso Instagram, nos recados que nós damos, sorteios que tem. E meus queridos, só tenho a agradecer a vocês, de olho aí, nos nossos meios de comunicação, para você ficar a par e por dentro de tudo. Para quem quiser participar do quadro Coleções, é só olhar na playlist, tá? Lá vai ter um vídeo específico, eu vou estar orientando como participar, tá? Vocês me mandam pelo Facebook, quem não conseguir mandar pelo Instagram, me manda pelo Facebook, o link sempre está abaixo dos vídeos, tá? E principalmente nesse que eu tô falando lá, vai estar o link do Facebook também lá abaixo. É isso aí, meus queridos, fiquem com o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau!